Hoje eu mostro o neném com carinha de malvadão É o Jonas, coisas leves bebê É o CL no beat, é o crime Ele me pega, tipo que é lá, tipo que é assim Nós é malvado, nós é malvadão Te pegue de maceta Hoje eu vou melar meu bigode na tua xereca Vou fuder gostoso com cara de malvado Então joga o bucetão e deixa o meu pau babá Pira a calcinha, eu quero ver o tamanho do teu tabá Hoje eu mostro o neném com carinha de malvadão Hoje eu mostro o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta, tipo Bota na, bota na, bota na, você tinha Vai me deixar molhadinho Ele te pega, te fogueta, te arrebenta, tipo Vai me deixar molhadinho Bota na, bota na, você tinha Bota na, bota na, você tinha Bota na, bota na mocetinha Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogu Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogu Ele te pega, 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 pega carinha de malvadão Ele te pega, te fogueta, com carinha de malvadão Vai me, vai me deixar molhadinha, vai me deixar molhadinha Bota na, bota na mocetinha, vai me deixar molhadinha Bota na volta e na bucetinha Ninguém tá aguentando com ele não E dizer ali no beat Ele te pega, se ela senta Seu inquieto já revenda Ele te pega, se eu me andar Nós aí malva, nós aí malvadão Te pega e te maceta O juvo melar meu bigode na tua xereca Vou fuder gostoso com cara de malvado Então joga o bucetão e deixa o meu pau babado Vira calcinha eu quero ver o tamanho do teu tapa Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fom Bota na bucksetinha, vai me deixar molhadinha Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fom Vai me deixar molhadinha Bota na, bota na vocetinha, vai me deixar molhadinha Bota na, bota na vocetinha, bota na, bota na vocetinha Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e arrebenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogu Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogu Ele te pega, 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 carinha de malvadão Ele te pega, te fogueta, com carinha de malvadão Vai me, vai me deixar molhadinha, vai me deixar molhadinha Bota na bota na mucetinha, vai me deixar molhadinho Bota na bota na mucetinha Bota na bota na mucetinha Bota na bota na bota na mucetinha Vai me deixar molhadinho Vou te mostrar com o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar com o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te mateta, porque tu já ganhou Ninguém tá aguentando pra ele não CM no beat, safado